Agora um alerta para os universitários. Termina na próxima terça-feira o prazo para os alunos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, fazerem a renovação semestral do financiamento. Com o FIES é possível financiar até 100% do valor da mensalidade do curso e o estudante começa a pagar as prestações somente um ano e meio após a conclusão. Para mais informações, o telefone é 0800-616161.